Aí, recadinho pra você que quer ganhar aquele descontaço nos equipamentos da Máximo, corre lá no site www.maximoshop.com.br e usa o nosso cupom desconto CAMISA10, você vai ganhar 10% de desconto na compra de qualquer equipamento da Máximo, beleza? É isso aí e bora pro vídeo. A minha rede social não paga as minhas contas, então eu quero que se dane, você logo direto e reto. Ah, mas você é figura pública, você é atleta, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, eu posso fazer o que eu achar que eu tenho que fazer. Se eu quiser postar foto amanhã com a caixa de 21, 51, eu vou postar, a rede social ela não paga as minhas contas. É, você tava falando pra mim que os promotores, eu não sei qual que é o evento, disse que você não podia... Não, não eu, o atleta em si. O atleta em si, né? Claro, o atleta ele tem que saber o que ele tem que postar, tá? Ele não pode também ser um largado. Mas eu vou ser sincero pra você, a média social do Muay Thai é muito bagunçada. Quer dizer, a média social do Muay Thai mesmo brasileiro, não só do Muay Thai, mas do MMA, a grande maioria dos caras são bagunçados. Sabe o que é? Eu vou te falar, vou te explicar logo uma parada. Público. Público. Existem vários tipos de público, não sei se você concorda. Sim, sim. Do cara mais pá até o ralézinho, né? Que o pessoal define como ralézinho. Mas beleza. Atleta. Atleta, ele acha que ele tem que falar de qualquer jeito. Já tá errado. Então, o que acontece? Muitos atletas tá achado como o quê? Só sabem lutar e acabou. Eu já tomei nome de burro. Simplesmente porque eu lutava. Levanta o microfone assim. Isso aí, lindo. Porque eu lutava. Só que assim, eu sou um cara que eu gosto de ler. Eu procuro falar bem da melhor maneira possível. Sem me portar em diferentes lugares. Pesagem. Chega lá, o cara morrendo. Com a cara toda chupada. Com as roupas. Toda folgadona. Tipo, não tô dizendo de marca, não. Mas tipo, o cara todo... Escolhambado. É, tira foto, tipo, todo morrendo. Veja o box. A diferença. Não tô falando do Brasil. Agora eu tô dando um exemplo lá fora. A mídia. O highlight dos caras do Muay Thai. E quem faz é os eventos, né? Os eventos investem nisso lá, né? Aqui não. Que os caras querem que você invista no seu highlight. Tá certo que é o seu trabalho que você tá colocando ali em destaque. Mas eu acho que os eventos, os promotores tinham que investir nessa parada de crescer. Fazer o ídolo. Fazer o ídolo. Que eu tava conversando aqui com o Sandro de Castro aqui. Ele tava falando assim, pô, nós temos que criar ídolos. Mas aí volta aquela questão, cara. Mas como é que você vai criar ídolos se você não investe nesse cara? O cara também, às vezes, não tem condições. Exato. Então, o que acontece, Eutanásia? Eu tô dando a minha opinião. Respeito a opinião de quem pensa diferente. Sabe? Não tô querendo que as pessoas mudem a opinião delas. Porque eu tenho a minha. Não é isso. Eu tô dando a minha opinião. Ah, mas eu... Fui pro Nordeste agora em Abril. Aí é o que eu tô falando pra você. Ano passado, eu fiz três viagens no ano. Pra Sergipe. Fevereiro, Abril e Dezembro. Lá pra... Conta a minha família. Quando eu tava lutando, eu não viajava nem uma vez por ano. Porque não tinha dinheiro. Trabalhando, eu tenho. Tiro meu lazer. Agora voltando ao assunto da mídia. Hoje, eu tenho condições de pagar um... Pra... A Vanessa, um exemplo. Fazer um highlight top pra mim. Mas não foi graças à luta? Não. Tenho condições porque eu trabalho. Como eu falei da frase de patentear. Eu pretendo patentear. Eu sou bom de porrada. Mas as minhas contas são melhores do que eu. Você é bom de porrada. Mas as suas contas são melhores. É verdade. Se você não lutar esse mês... As suas contas não vão vir porque você não lutou. Pelo contrário, elas vão vir do mesmo jeito. Outra coisa. O atleta. Treino e mais treino. Uma. Muay Thai, ele é muito bagunçado. Desde a preparação física. Hoje, isso melhorou bastante. Só que o que acontece? É só treino. Só treino. Só treino. Só treino. O atleta. A vida útil do atleta de Muay Thai é muito curta. É muito curta. É por isso que muitos migram, né? Não ficam. Não permanecem na arte. Exatamente. Só que a mídia do Muay Thai, mesmo no Brasil, é muito bagunçada. Por quê? Ou aí você vai lá. O evento, ele filma a luta pra você. Tira a foto. Aí ele quer te vender. Porra. Aí quanto que eles te pagaram? Ah, 400 reais. Querem te vender a luta por 50 e as fotos por 50. Eu tava conversando com a Vanessa. Eu fui no Casuar. Isso não é uma crítica nem à Vanessa nem ao evento em si. Porque isso é todos, né? Eu vejo que é um problema crônico de todos. De todos os eventos. Assim, se tem algum que faz isso, eu não conheço. Pode até ter. Se eu não tenho esse conhecimento. Cheguei e falei assim, pô, Vanessa. Porque algumas lutas ela filmava, outras não. E eu fui... Cheguei e falei assim, pô, e aí, Vanessa? Por que você não filma isso aí? Falei, não, porque ele não comprou o pacote. Ela tá certa. Porque ela vende o trabalho dela. Ela não interessa, não interessa quem vai pagar. Interessa que ela tem que receber pelo trabalho dela. Mas na hora que ela tava fazendo, eu fiquei pensando, pô, mano. Eu pensava que era um evento. Eu falei assim pra ela. Falei, pô, não é um evento que te paga. Ela, não, é o atleta que compra o pacote. Pra eu poder fazer o highlight. Aí tem as fotos. Cada pacote é um preço. Que eu acho certo o que ela faz. Mas eu não acho certo. O seu é só o cara. Só o atleta que tem que bancar isso. Porque no momento que ele faz isso. Que ele paga pra ela. Fazer, ele tá divulgando o evento. Exatamente. Entendeu? Ele tá fazendo um trampo ali dentro do evento do cara. Então, eu acho que... Já que o evento não consegue fazer sozinho. Ela, pelo menos, devia fazer uma parceria com o próprio atleta. E dizer assim, olha. Então, vamos rachar a sua divulgação. Porque aí a gente faz a divulgação nós dois. Pra divulgar o evento e divulgar você. Então, os caras não procuram esse meio, sabe? Esse meio termo com o atleta. Deixa tudo na mão do atleta. O atleta, às vezes, não tem condições. Porque ele tem que pagar até a inscrição. Tem evento que os caras têm que pagar até a inscrição. E outra coisa, mano. É o seguinte. É pesagem. A pesagem dos eventos aí. Pô, eu entendo que tem muito evento que tá começando aí. Tudo. Eu até acho da hora a iniciativa dos caras que fazem evento aí. Pra, tipo, promover atletas. Tudo. Só que assim. Eu acho que... Eu não tô metendo pau em todos os promotores. Eu tô dando a minha opinião como atleta. Eu não sou promotor, mas eu sou atleta. Sim. Então, assim. Pesagem. Aí você vê a foto do atleta na pesagem. Aí tá lá. É... Um lugar. Todo nada a ver. Todo nada a ver. Tá ligado? Os atletas, tipo, mano, morrendo. Ninguém orienta o cara. Fala, mano, ó. Você tá mal, mas nas fotos, tipo... Sabe? É marketing, mano. Marketing. Não. Aí o cara tá... Na pesagem, assim. Parece uma ameba. É. Tá ligado? Aí o próprio evento, ele não organiza uma pesagem decente. Não tô dizendo que são todos. Mas muitos não fazem isso. Mano, já começa por aí. Aí o evento vai... Aí o atleta vai postar foto da encarada. Aí você olha, você fala... Vai lutar onde? Não, não... No beco ali da esquina. O chiqueiro? É. Tá ligado? Eu acho que tem que melhorar muita coisa. Claro, o atleta, ele tem que fazer a parte dele. Como eu falei. O atleta, ele tem que saber se comunicar. Ele tem que saber falar. O atleta não é cambista. O atleta não é cambista. Sabe por quê? Porque tem muitos atletas aí que trampam, treinam e lutam. O cara vai se... Se matar pra vender ingresso, mano. Pra ganhar a produção. Mas agora vem cá. Agora eu... Eu discordo um pouco de você nesse sentido aqui. Discordar não é errado. Eu discordo. Eu acho que o atleta, ele tem sim que vender. Ele tem que tentar se vender o máximo possível. Mas não ser só o atleta. Não, sim. Eu não falei que o atleta não tem que vender. Só que vamos lá. Eventos. Evento X. Ah, WGP um exemplo. Ah, pra você lutar o WGP você tem que vender 50 ingressos. Aí quanto é que você vai receber? Cada ingresso é 50 reais. Ah, sua bolsa vai ser 500 reais. Porra. Aí você tá forçando o cara. É, aí você tá tirando fogo. Eu digo isso porque eu sou prova viva. Eu lutei o WGP já. Então eu posso falar porque comigo foi assim. Tá ligado? Então assim, eu discordo dessa parte. Aí você fica dependente. O evento fica dependente que você faça boas vendas em vez de fazer uma boa luta. Então quer dizer que se você fizer, ah, vendi sem ingresso, foda-se. Se a luta for ruim, pelo menos vendeu sem ingresso, entendeu? Então, só que aí é o que eu te falei. O atleta, ele tem que vender. Ele tem que saber se vender. Ele tem que ter uma imagem. Só que aí eu acho que as pessoas rotulam muito. Ah, o atleta, ele tem que fazer isso. Ele tem que ser assim. Ele não pode fazer isso. Ele não pode fazer aquilo. Ó. Eu agora, eu tô assim. Eu tô foda-se. Se o evento quiser, eu não vou postar foto, tipo, fumando maconha. Eu não tenho nada contra quem fuma. Nada. Eu não tenho nada contra quem usa seus negócios. Cada um... Quando você chegar no patamar do McGregory, do doido lá, você pode. Não, se liga. Vou chegar nesse... Nessa... Deixa eu chegar neles. Ah, atleta não pode postar foto com bebida na mão. Por que não? Me diz. Por que não? O John Johnny cheira cocaína, bate na mulher. O McGregor arruma briga em bar. E as pessoas... Essas mesmas pessoas que dizem que atleta não pode fazer esse tipo de coisa. As mesmas pessoas que idolatram esses caras. Acho que não... É. É verdade. É. São as mesmas. O que não pode é virar uma rotina do cara. Exatamente. Mas o cara chegar ali, postar uma foto com, sei lá, uma corona com a rapaziada, tipo assim, na mão. Qual que é o problema? É a vida pessoal do cara. Eu sei que tem muita gente que vai discordar disso. Mas é a minha opinião. Hoje eu era muito assim. Tô em um rolê. Mano, não. Mangaba. Não posso. Não, 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 mano. Não posso. Não posso. Fui lá pro Nordeste agora em abril. Tomei cana com a minha família. É. Tomei cana mesmo. Rolamos na grama. Dançamos. Eu fiz vídeo. Postei. Eu quero que se foda a opinião de promotor de evento e dos outros. Não quer me colocar pra lutar? Ok. Tô tendo meu trabalho. Tô pagando minhas contas. Eu hoje em dia, agora eu tô falando de mim. Eu hoje em dia não dependo mais de evento. Dependo do meu próprio esforço, mano. Se eu não quiser ir trabalhar amanhã, eu tá nás. Eu não vou. Mas eu tenho as consequências. Então, como eu falei pra você, a luta antes era a minha prioridade. A luta me trouxe até aqui. Sou muito grato. Mas coisas materiais a luta não me deu. Me deu lesão pra caralho. Dor de cabeça. Inimizade. Comecei a trampar. Fiz, mano. Como eu te falei. Fiz amizade pra caramba com os motocas. Hoje eu conheço muita gente. Às vezes já cansei. Tipo assim. Minha moto furou o pneu. Na primeira semana de comprada. Motocas. Que eu não tinha nem conhecido. O cara falou. Mano. Monta aí que eu vou te empurrar. Você acabou de assistir um corte do Camisa de Força. Pra assistir esse conteúdo completo, basta clicar no primeiro link que tá na descrição ou procurar por Camisa de Força Podcast no YouTube. Mano. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto